Rápido, se você apertar no like e se ver no canal antes de 30 segundos, amanhã vai ser o melhor dia da sua vida! A água do mapa do Fortnite começou a subir e o evento ao vivo do tsunami vai começar! E exatamente aqui é o ponto principal, onde tudo isso vai começar! E assiste esse vídeo até o final pra saber exatamente o dia que vai acontecer o evento ao vivo, quem é que vai começar esse evento ao vivo e como que você vai decidir o futuro do Fortnite! E exatamente aqui como eu tava falando, é o ponto principal, o ponto chave, onde tudo começou! E exatamente essa plataforma daqui tá assim por um simples motivo, a batalha entre espectro e sombra aconteceu! A equipe sombra ganhou a primeira rodada e por isso essa plataforma ficou assim, porém, a gente ainda tem o petróleo que essa plataforma tava tentando extrair pra poder fazer armas! E por conta disso, esse mesmo petróleo começou a se espalhar pelo mapa! E bem aqui do lado, a gente tem a fábrica do Pantano Gloopie! E esse lixo do Pantano Gloopie começou a se espalhar, porém, ao mesmo tempo que esse lixo tá se espalhando, a água do mapa do Fortnite começou a recuar e a maior prova disso tá exata... Que susto! Onde é que você tá? Aqui, do lado! Pé do helicóptero, me ajuda! O que que tá acontecendo? E aí, Theo? Pera aí, pera aí, pera aí! O que que você tá dançando aqui? Como é que você tá dançando na água? Você tá de hack, Theo! Theo, você tá de hack, você tá dançando dentro da água! Você tá de hack! Você tá dançando dentro da água! O que? Tô não, tenta você também! Pera aí, olha isso, como assim? Eu tô praticamente com um pé dentro da água, olha isso! Eu tô muito longe da beirada e ao mesmo tempo ainda consigo pisar no fundo do mar! Ou seja, isso é apenas mais uma prova que mostra pra gente que exatamente aqui a água começou a recuar e não só nesse ponto do mapa, mas em vários outros pontos do mapa do Fortnite, a gente consegue ver com nossos próprios olhos! Você mesmo consegue entrar no seu Fortnite, vir aqui na sua localização e comprovar realmente de que o mapa do Fortnite e a água do mapa do Fortnite tá realmente voltando! Olha isso, cara! Eu tô dançando! E dá só uma olhada nisso daqui, Theo! A gente voando aqui, a gente consegue ver que tá praticamente o lixo do Pandano Gloop se espalhando aqui em volta do mapa do Fortnite! E não só isso! A gente vindo pra cá, a gente consegue ver com nossos próprios olhos! E exatamente pra cá, o lixo também começou a se espalhar e a água aqui em volta começou a recuar! Olha só aqui em volta dessas casas! Aqui na frente a gente também consegue ver com nossos próprios olhos! O que é isso, o que é isso? Tem um bunker aqui, olha! Olha aqui, tem um bunker aqui! Aonde tem bunker? Não tem bunker nenhum! Olha aqui, ó! Onde eu tô? Não tem, tem um helicóptero aí! Tem um bunker aqui, ó! Aonde tem bunker, Theo? Debaixo da água! Aham, tem sim! Olha ali! Aonde? Ali, ó! Aonde? Intense, eu não posso pular, eu não sei nadar! Não tem... Uou! Olha isso! Tô falando! Tem realmente um bunker aqui, esse bunker é novo! Quê? Olha isso! Esse bunker aqui já tinha no Fortnite? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários! Porque se esse vídeo aqui tiver 30 mil likes, eu posso fazer um vídeo junto com o Theo entrando dentro desse bunker daqui! E descobrindo de uma vez por todas o que que tem aqui debaixo! E não só isso! A gente vai usar aquele bunker lá, o bunker do hacker, pra conseguir entrar dentro de vários locais do mapa do Fortnite! E qual local você gostaria que a gente entrasse? E peraí, Theo! Se esse bunker tá aqui, ele é diferente! Se esse bunker tá aqui, ele não é o único! A gente tem um outro bunker que eu já sei a localização dele, que é exatamente aqui! Tem um outro bunker aqui, em volta de Theo Varejo! Hã? Mas a maior prova do evento do tsunami tá exatamente aqui, ó! Nessa fábrica aqui, do lado do Pântano Gloop! Tá vendo que ali, ó! Bem próximo, entre Pântano Gloop e Cidade da Cordilheira, o mapa começou a ficar verde! A água começou a ficar verde! Certo? Sabe o motivo disso? Porque seu cabelo pintou! Não! Não vou contar ainda o segredo do meu cabelo! Eu só vou contar a cor do meu cabelo se esse vídeo aqui também chegar em 50 mil likes! Então já manda esse vídeo aqui pra todos os amigos pra gente chegar em 50 mil likes o mais rápido possível! E esse vídeo do cabelo sair aqui no canal! Mano, eu duvido você conseguir acertar! Eu duvido você mesmo que tá assistindo o vídeo conseguir acertar a cor do meu cabelo! E se quer dar aqui nos comentários muito! Qual a cor que você acha que eu pintei o cabelo? E quem acertar vai aparecer no vídeo do canal intenso, fechou? Mas antes de mostrar aquela fábrica de lá, mostrando a prova real de quem é que vai causar o tsunami e a inundação do mapa do Fortnite! Vem comigo, Théo! Olha só isso aqui! A gente já mostrou isso aqui no vídeo e compara essa cena daqui com a cena daquele vídeo lá que a gente mostrou que isso aqui tava completamente diferente! A água começou a recuar cada vez mais! E não só isso, Théo! Olha só isso daqui! Olha só isso daqui, Théo! Você consegue ver com seus próprios olhos tirar a própria conclusão de que isso tá realmente acontecendo no mapa do Fortnite e essas pedras aqui debaixo do chão estavam completamente fora da água! Ou seja, em um lado do mapa do Fortnite a gente tem água recuando e em um outro lado do mapa do Fortnite a gente tem água subindo! E não só isso, Théo! Olha isso daqui! Que pedra é essa daqui? É uma pedra! Não, mas que símbolo é esse daqui, ó? Olha esse símbolo aqui! Cadê? Aqui, ó, na pedra! Esse aqui? Ah, esse aqui é do Depósito Poerado! Hã? É o símbolo do Depósito Poerado! Símbolo do Depósito Poerado? Nem existe símbolo do Depósito Poerado! Claro que tem! É isso aqui, ó! Não! Esse é o símbolo do Rei de Fogo! Ou seja, o Rei de Fogo e o Rei de Gelo estão voltando para o mapa do Fortnite e essa aqui não é a única prova. Se você vier aqui, ó, e exatamente aqui, aonde tem a maior prova de todas que o Rei de Fogo e o Rei de Gelo estão voltando sim para o mapa do Fortnite. Porém, essa não é a única prova. Existem provas reais dentro dos arquivos do jogo que mostram sim o Rei de Fogo e o Rei de Gelo voltando e não só isso, mas também um possível novo estilo para essas skins do Rei de Fogo e Rei de Gelo. E você já me ajudou a ganhar um PS4 e poder jogar tudo o que você quiser ou até mesmo comigo? É muito fácil e completamente gratuito! Vai na loja de itens do Fortnite, apoio e criador, digita o código intenso, clique em aceitar, ficou verdinho, pronto, já tá participando! Aproveita e me manda lá no meu Instagram, é arroba leonardubeck, uma foto pra você utilizar o código intenso, porque todo dia eu seleciono várias pessoas diferentes pra adicionar e jogar junto comigo. E fora isso, você me concorre a mais de 150 skins todo mês! Então já corre pra utilizar o código intenso e convencer todo mundo a utilizar o código intenso, que é o código da skin pra você! E exatamente aqui, Théo, olha isso! Tem o símbolo do Rei de Fogo, do Rei de Gelo e o Rei de... Ah, que susto! Ah, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo agora! Ah, ah, ah! Seu cabelo? Ah! Você não tem cabelo? Claro que eu tenho! Tem não! É debaixo do meu boneco! Aham, tá! É! Olha aqui, ó! Seu cabelo é verde? É! Qual o problema? Nada! Hum? Se o seu for também, hein? Por isso que você falou de verde, né? Será? Eu acho que teu cabelo tá verde! Só vai descobrir quando eu postar um vídeo aqui no canal intenso! Mas eu duvido alguém conseguir acertar! Ah, comenta aí qual a coisa que você acha que é! E olha isso aqui, Théo! A gente tem um símbolo aqui que parece um olho! O que é isso aqui? E esse símbolo aqui é o Rei de Fogo! Esse daqui é o Rei de Gelo! E tudo isso aqui em volta! Ai, olha! Será que na verdade é aqui... Esse aqui é o Rei da Concha! Rei do Mar! Ai! Pareceu uma concha! Não! É o Rei de Ouro! E tudo isso aqui em volta só mostra pra gente que sim! Os Reis Alimentares estão voltando! E a Espada do Rei de Gelo também tá voltando pro mapa do Fortnite! Mas isso eu posso te mostrar aqui em um vídeo exclusivo! Se esse vídeo aqui pegar 30 mil likes! Então já deixa seu like agora nesse vídeo! Se você deixa seu like! E chamar dois amigos pra deixar um like também! A gente consegue bater 30 mil likes o mais rápido possível! Então já manda esse vídeo daqui pra todos os amigos! Pra amigo da escola! Pra família! Pra professor! Manda pra todo mundo! E fala pra entrar aqui no canal intenso e deixar muito like! Ah, e o sorteio do PS4 vai acontecer assim! Canal intenso chegar em 1 milhão e 100 mil inscritos! Então já manda esse vídeo daqui pra todos os amigos! E fala pra se inscrever no canal! Porque falta muito pouco! E você tem grandes chances de vencer! Vamos lá do lado da fábrica do Pandora Glooper! Porque lá tá a maior prova de todos os tempos! Que sim! O evento ao vivo do Apocalipse! Tem totalmente a ver com o evento ao vivo do Tsunami! Até porque o evento ao vivo do Tsunami! Quem tá falando? Nada! Até porque o evento ao vivo do Tsunami! E como eu tava falando antes do teu interromper! A gente tem o evento ao vivo do Apocalipse! Para de falar! Desfalar! Ué! Não tô falando! E o evento... O que foi? E o evento ao vivo do Apocalipse não é nada mais nada menos do que vários eventos ao vivo acontecendo um atrás do outro! E isso já aconteceu uma vez no Fortnite! Você lembra, Theo? Qual foi o evento ao vivo que aconteceu vários eventos ao vivo em sequência? Se você lembra, escreve aqui nos comentários pra ajudar o Theo a lembrar! Vai! Vamos dar 5 segundos pra galera comentar! Vai! 5, 4, 3, 2, 1... Beleza! Escreveu? Vai, então! Só lê aí! Lê qual foi o evento! Hum... Aqui! O Fleck comentou que foi da temporada 10! Exatamente! Muito obrigado, Fleck, por você ajudar o Theo a comentando aí qual foi o evento ao vivo! E... Se você tem alguma teoria, corre lá na comunidade do Sparco! Que é assim que a gente chegar em 4 mil seguidores! Vai rolar sorteio de skin exclusivo lá pra quem estiver seguindo a comunidade gratuita do Canal Intenso de Teorias! E você pode mandar sua teoria também e aparecer no vídeo aqui do Canal Intenso! Exatamente como o Fleck e o Homem-Morcego Shadow White! A Sofia Rusolins! O Rafael Stelinski! O Mikael Lima! E vários outros! E hoje mesmo eu vou postar um spoiler exclusivo lá sobre o evento ao vivo do Apocalipse! Mete o cabelo! O spoiler do cabelo eu vou postar lá no meu Instagram! Quer dizer, eu já postei no meu Instagram! Mas então corre lá no Instagram pra você ver que tá lá nos stories! Aproveita e me segue! Porque a gente tá bem próximo de bater 100 mil seguidores lá no Instagram! Mas até como eu tava falando, o evento ao vivo do capítulo 2, temporada 2, vai ser muito parecido com o evento ao vivo da temporada 10 do capítulo 1! Isso porque o Apocalipse não é nada mais nada menos do que vários eventos ao vivo um atrás do outro! E os viajantes são 7 no total! Ou seja, os 7 cavaleiros do Apocalipse! Os 7 viajantes do Apocalipse! Tudo tá ligado! A equipe espectro! A equipe sombra! A equipe 3 dos agentes secretos! E várias outras equipes vão começar a se juntar! A batalha épica vai acontecer! E você vai decidir o futuro do Fortnite! E por isso que o Fortnite colocou um modo onde você pode escolher um lado! E exatamente aqui, onde vai acontecer o evento ao vivo da Tsunami! Olha só isso daqui! Tá vendo essas máquinas daqui? Exatamente! Essas máquinas daqui, elas têm um único objetivo! Algumas pessoas estavam pensando que isso aqui era apenas uma máquina de pegar energia! E essa máquina é pra quê? Exatamente! Pra pegar energia! A gente tava um certo, Zé! Pegar energia! Mas não é simplesmente pegar energia! Essa energia que tá sendo pega aqui, ela vai ser usada por uma única coisa! E essa coisa já foi revelada no próprio ateliê do Midas, que foi vazado! E eu postei lá na comunidade do Sparkle antes da hora! Então, olha só o que você poderia estar vendo antes do tempo se você estiver seguindo lá a comunidade do Sparkle! Clica aí no link da descrição e corre lá pra você fazer parte da comunidade com teorias do canal intenso! Então, olhando pra essas máquinas daqui, a gente consegue ver uma coisa muito incrível! Tem uma incrível semelhança com a própria máquina do Apocalipse, que foi revelada lá no trailer do Fortnite! E não só isso! Essa mesma máquina do Apocalipse, ela vai ser criada muito em breve! E isso daqui, na verdade, é apenas um protótipo da própria máquina do Apocalipse que vai destruir e modificar grandes partes do mapa! Como você sabe, o Midas, na verdade, ele não é o herói! E sim, um verdadeiro vilão do Fortnite! Ai, ele é vilão? Exatamente! E o que a gente faz com o vilão? Os vilões são pessoas do mal! Pessoas que querem o mal de todo mundo! Que querem destruir o mapa do Fortnite! E que falam o mal dos heróis! Ou seja, nós, os heróis! Nós temos o dever de acabar com todos os vilões! E salvar de uma vez por todas, não só o Fortnite, mas o mundo inteiro, Theo, dessas pessoas do mal! E isso daqui, Theo, é na verdade um pequeno spoiler! Porque o Midas, ele vai mudar muitas coisas no mapa! E isso daqui, Theo, essas máquinas daqui, elas vão sugar energia! Você lembra que acabou vazando um vídeo, onde mostrava o Deadpool completamente debaixo d'água? Uhum! Ou seja, isso é apenas mais uma prova real de que sim, o evento do tsunami, o evento da inundação, é realmente real! E vai acontecer! Não é questão de se, mas sim, de quando vai acontecer! E é exatamente isso que eu vou postar lá na comunidade do Spark! O link tá aqui na descrição! E no próximo vídeo, você vai ver exatamente o verdadeiro causador do tsunami! E não só do tsunami, mas também do próprio evento do apocalipse! E ainda mais, um novo time que vai lançar no Fortnite! E como que o Rei de Fogo e o Rei de Gelo vão influenciar diretamente no próprio evento ao vivo do apocalipse! Então, eu espero você no próximo vídeo! Comenta aqui embaixo! Evento ao vivo que eu vou te ter um coração! E eu vou te responder nos comentários! Agora sim, tamo junto! Aperta no like, se inscreve no canal! Tamo junto! E até o próximo vídeo! Tchau! Passa no canal do Theo e comenta boneco de neve e fedoreta! Tamo junto, agora sim! Tchau! Tchau!